E aí pessoal, beleza? RimaSulogHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulogHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. Boleias, rimas, rapaziada, acabando, tricidando, rapidando. O outro é o desejo, está trabalhando. Você não está pensando, mesmo que eu estou te pensando. Falar de nacional, vou ter que explicar o senhor na esse ano. Lá fora eu começo a gaguejar, tá me entendendo? Você não vai lá pra fora, você já gagueja aqui dentro. Sabe que eu sempre já estou voltando para esse vídeo arrombado. Você está achando que eu vou ser diferente quando você sair do limite do meu estado? Nunca sabe que eu sempre vou ser um pesadelo. Porque você me enxerga quando você está se olhando dentro do espelho. Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo, então pode pá. Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar. Sem parar o joio do trigo, sabe que agora eu vou dar pra nesse de volta? Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota. Sabe que o mundo não sempre faz o vagão. Se a Gabriel esquecendo o pão que eu dei nele, na verdade vai precisar de uma vela. Uma, duas, três, parece que é aniversário que você está comemorando. E se no processo, na verdade fala de nacional, dentro do próximo ano. Não dá pra ser uma vez. No jogo do maropal, as derrotas se aguentam somando. Uma, duas, seis, com vários números, porque agora de novo eu vou ganhando. Não dá pra falar, não dá pra falar, não dá pra falar. Não dá pra falar, não dá pra falar. Então eu esqueci do palamando, sabe que o mundo volta descolachou. Não é questão de eu exaltar, não é questão de você ser a menor. Pois enquanto eu vou ser contigo, me vendo como inimigo, mano, você vai perder pra si só. Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo. Já você vai ptk que pra vocês eu não sou nada. A parada é que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar rodando essa quebrada Deixa o like e se inscreva no canal Se inscreva no canal, rapaziada Tamo junto, é nóis Não colou um pedaço, mas foi menino maluquinho Aê, mas sabe que pra mim cê é só um sequela Mas cê vê no CDB com a cabeça na panela Aê, você não é isso Tudo mano, uma coisa tem um pedido de dizer, rapá Você, cê pode se apresentar Mal satisfação, agora cê já pode me atacar Falando do passado, eu te faço e agora Cê tá louco, tudo né, isso tudo Eu sou estudi mais um pouco Panela na cabeça, tô sempre fritando Mas cê sabe que agora eu posso, que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo Aê, você sabe que na frente eu acelero Você é tudo negativo, meu coração é baixo de zero Vai tudo dar certo, pode falar meu aliado Mas a positividade no Brasil, onde tudo sempre tá errado Então cê tem que aprender, eu não espero Tudo do flow negativo, eu rimando te congelo Mas cê sabe que você fala que tá na ativa Felicidade ou tristeza é tudo na perspectiva Mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa visão Eu tô bem, você quer fazer visão com a lupa do canto Aê, 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 o seu lezama Com a lupa mais escura eu tô em maio Cê tá tudo certo Aê, 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 aê Cê compra um castelo, só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz, tenta o infinito e além, mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo, agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz, então poder, vai se fuder, você é um boneco Yeah, wow, 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 wow Soulja, cê não entende É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima Tipo Soulja, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz, eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes Você que assistiu todo, eu fui infinito e avante Ai, 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 ai Então pera que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar, para de chorar Rapaz, pior que você quer falar de Navi Então é melhor não se afogar Sem mar de hype, toma uma dose Oxe, seu mar de hype tá tipo o Rio Doce E os MC do seu lado estão te perguntando Peixe morre pela boca e vacilou pelo nariz Sininho tocou o sino, tudo fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda só quando o sino tocar Então pode tocar o sino, mano, só que cê é cuzão O sino da imortalidade eu virei o saltidão Isso que cê não pega, isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce, aqui fica bacana Gosta do Rio Doce, vive na Rua da Lama Calma aí que eu posso puxar sua foto bebaça com os amigos Azul, eu sou o Trapzá Eu mando umas rimas e tá ligado, mano, que isso não é o Dimas Só que na batalha eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada aqui no canal do Dimas Não é forjada, os amigos chama Quem é que se lembra do gael passando vergonha na Rua da Lama É o da vida Chris Koff Se achando estourando igual Coquitel Molotov Sabe na batalha mano, eu vou ter que te explicar A nossa diferença, mano, que essa que é batida Não é coquita Molotov de quando o seu esquadrão suicida Eu sou clichê, olha a minha vans no meu kit Eu uso raig de binge, é o bebê com os calbices Eu sou o Trapzá Minha mãe me dá o aparelho eu virei o do Moral É mais do que depressão, tipo depressão Sabe que depois da batalha a sua falha não é cheira do banheiro Falou que essa replay dá pra derrota Vai pra dar replay, tem que acontecer primeiro Você tá com incapaz, desmente no estilo Mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer Tá bom antes de ser favorito, só mentira Eu fui empavoritado Reclite, não segui, não segui disto E é por isso que agora não vai tomar dores Você não serve pra ser MC, vira bloggers Chora no sua derrota lá para os seus seguidores Então volta pra câmera Meu foco é no hip hop, mas além do foco da câmera Então é melhor você não tá MC que não é capaz, incapaz, mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Não sei o que eu sou cristalheiro Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou cristalheiro O meu jadeiro derruba seu time inteiro E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue Aqui é cada um por si irmão Isso é pacto de gangue Tira o papel do lado igual Bloods e Clips Pois tudo tô dominando, mano Todos os beats Vou acabar de sempre além dos seus kits Mas você não é um crente Não te bota no crento com o beat Então só volta pra esse beat É o beat, sabe? Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje cedo eu acordei com a shit de vencer Igual o single a beat no feat com o emicida Sabe que agora eu faço beat e mando não é plancheira Faz a linha em emicida Cê lembra do high shit Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira Agora clama Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na coma Eu dominei essa desgrama Depois da derrota cê não chora, amigão Levante e anda Teve uma confusão no inferno Me enviaram aqui um poeta morto Sabe por que eu tenho fome e conteúdo Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação Nesse concerto MC com pensamento pequeno me estressa Pois fala pra caralho disso E também você não tem conteúdo Você só fala peça Fala uma peça Nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto eu sou otário Tô falando pra caralho Eu sou o L Cavalo, então espera a minha vez Se você não for nessa parada Sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos a qualquer momento Tô matando rápido Eu sou a rainha Eu tô nessa, já uma pô Com calma, eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu tô em batalha e sabe o quanto Eu te escutei Eu te vi lá Na hora de evoluir Eu me evoluí Eu quero ser possível pegar Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, a guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente É que a coroa da mente é Subo uma armadilha, por isso eu faço isso Por mim, pela família Minha coroa tá ali, ela veio pra me ver vencer É por isso eu não posso valer, eu não perco pra você Então, e agora me acompanhe Não manda decorada de perder na frente da mãe E você merece ser a metade idiota Porque eu tenho a placa mãe e o HD Mudou de rota Cadê menores sérios? Não pode crer Sou mais rápido que digo, tudo tem SSD Então, se me faltam LSD Eu sou Michael Thomas, é o J-Fox Mais rápido que você Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Deixe aqui nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs E um tema que você gosta muito aqui do canal Rapaziada Tamo junto É nóis Rima, sou o HD aqui Rima, sou o HD Rima, sou o HD